e mais uma dica aqui da casa do capial a minha irmã Ziza vai ensinar pra vocês como pescar lambari com arroz seguinte, você pode usar o arroz comum mas o melhor mesmo é o arroz arbóreo, aquele usado pra risoto que ele é maior, mais firme, tá? e mais fácil de colocar no anzol o que eu vou explicar pra você é como fazer essa isca, ele fica parecendo uma larva um bigatinho e o lambari não resistir, fica maluco por isso não, não precisa colocar muito, é um punhadinho tá? vamos ver, olha esse arroz ele é mais larguinho, mais chatinho maior, então eu vou fazer um punhadinho pra vocês ver como fica depois de pronto dois punhadinhos aí pode colocar bastante água nele ele é duro e vamos botar ele pra cozinhar e depois que ele estiver cozidinho aí eu vou explicar como é que vocês fazem pra usar ele como isca olha, ficou cozinhando durante 20 minutos, tá? com bastante água, você vai, se necessário, você vai acrescentando água agora, fica esperto que ele derrama, então você tem que tá mexendo e tal ele vai ficar olha o que que a gente fez? tá cozido 20 minutos de cozimento nós vamos dar um choque térmico nele pegar uma coadeirinha e vamos na água fria vamos passar ele aqui pra um choque térmico deixar ele bem soltinho esse arroz ele é mais firme que o outro arroz arbóreo próprio pra risoto então ele é já mais duro de cozinhar ele é mais firme aí ele não gruda muito ele fica bem soltinho escorreu bem olha aqui fubá farinha você vai jogar dentro tá tampar um potinho e chacolhar pode chacolhar pra todos os lados não precisa muito fubá não dá uma olhada gente isso aqui você pode guardar olha o tamanho que ele ficou maraca ele você vai usar inteiro tá então vai usar um pouquinho maior pega até pial que hora que cai na água o fubá sai ele vai ficar branquinho que nem um gatinho agora pra lambar e com o sol um pouco menor o que a gente vai fazer o exercício de paciência de pescador tá você vai pegar alguns escolhe os mais bonitinhos gordinhos e você vai olha essa faca boa de pescador partir ao meio ó com uma tesourinha com a faca tudo o ambarim pega tambiú ambarim de rabo vermelho pega aquele roi roi o canivete que fica no poço comendo tudo pra isso que você não consegue pegar o danado isso aí você pega parece ou não parece um bigadinho aí você vai pegar pra essa parte né ó você cortou pega a parte mais gordinha aqui né e vai pôr na pontinha do anzol quanto menorzinho o anzol fininho melhor pro lambarim tá anzol um pouquinho maior você põe inteiro como se coloca um bigadinho mesmo assim tá aqui o arroz a isca de arroz pra lambarim pial tá você pode preparar antecipadamente uns dois dias aí ou até uma semana porque ele dá pra conservar você tampa bem tá e vai colocar ele na geladeira não coloca no freezer não dá certo tem que ser na geladeira mesmo ele vai durar cerca de uma semana então você rende demais e eu acho que dá pra umas duas pescarias aqui ó essa quantia então dá pra fazer e guardar agora nós vamos mostrar como colocar o anzol meu marido diz que é trabalho de mulher porque tem que a mão leve não pode apertar muito porque o arroz ele é meio molinho então você vai pegar meio arroz olha o tamanho do anzol eu não sei te dizer que anzol é esse eu chamo de cabelo de anjo é matador então você vai pegar e vai colocar na pontinha do anzol meio arroz e quando joga não cai? não cai você vai usar uma chumbada muito levezinha né se a gente estiver pescando com com boia eu peço com chumbadinha não gosto de pescar com boia então eu coloco uma chumbada menorzinha que tem ou aquelas de enrolar um pedacinho lambari não aguenta não resiste tá vem aqui na palma então como o arroz é uma isca molinha tudo e esse anzol vai matar do anzol é com certeza você vai fazer uma boa pescaria de lambari agora vamos ver se a gente consegue colocar ele inteiro né e eu não gosto de pescar com ele inteiro mas não é atravessado aqui não tá é como o bichinho você vai pegar né você pega na a coisinha aqui na bundinha do bichinho esse anzol tá um pouco pequeno pra isso e vai tem que moldar ele moldar ele aqui não não tem que moldar é que o anzol esse anzol tá muito pequeno pra isso mas você pode pra piau você vai usar um pouquinho maior então vai dar a curva pra você colocar o arrozinho inteiro né a isca inteira pra esse anzol tem que ser meio mesmo tá é a metade não tem boca não é isso aí ó sem apertar que senão você vai amassar tudo com muita delicadeza você vai catar quando a pontinha do anzol tá aí uma isca e um anzol pra uma boa pescaria pessoal do canal casa do capial tivemos aqui a participação da Zia Alves que ela é do canal Lelê da Cuca procurem aí no Youtube tem uma série de dicas de artesanato de pintura de muita coisa a Zia Alves é filha do vô Mateus que também tá presente aí no canal e tamo junto pequenininho que pesca o meu pai e via meu avô pescar lambari meu avô foi um grande pescador de lambari além de outros peixes e cada vez que ele pegava um lambari o meu vôzinho dito dava um beijinho e colocava no sapicó e hoje toda vez que eu pesco lambari eu lembro do meu querido podito e também um beijinho num lambari antes de pôr no sapicó muito obrigada